Um velho amigo me contou Tá se achando aquele livro O mais poético da minha estante A madrugada que me tira o sono Achando que eu tô aqui no abandono Ó, barata doida, barrida, perdeu a noção Cê acha que aqui é mais um vacilão Que eu tô lá em casa tomando remédio Chorando de tédio, beijando colchão Nananana, nananana, nina não Agora é barra, é só curtição Balada agora só na limusine Nós tudo no clima pra baixo e pra cima Vem com uma sal pra balada na limusine Um velho amigo me contou Que eu tô no gelo da tua cerveja Que eu tô na boca da tua turminha No último gole da tua saideira Que eu tô nos olhos de quem não me vê Mas que você só quer me ver sofrer Então me diz como é que cê ficou assim tão arrogante Tá se achando aquele livro O mais poético da minha estante A madrugada que me tira o sono Achando que eu tô aqui no abandono Qual parada doida, barrida, perdeu a noção Cê acha que aqui é mais um vacilão Que eu tô lá em casa tomando remédio Chorando de tédio, beijando colchão Nananana, nananana, nina não Hoje faz três anos que eu tô sorteirão Balada agora só na limusine Nós tudo no clima, nós tudo no clima Vá parar da doida, barrida, perdeu a noção Cê acha que aqui é mais um vacilão Que eu tô lá em casa tomando remédio Chorando de tédio, beijando colchão Nananana, nananana, nina não Agora é pá, é só curtição Balada agora só na limusine Nós tudo no clima, pra baixo e pra cima Nós na limusine, pra baixo e pra cima Nós na limusine, pra baixo e pra cima